Fala pessoal, olha ele aí, Luciano Bivar do Partido União Brasil. A gente fez esse pack aí sobre encomenda, certo? Deixa nos comentários qual candidato você gostaria que a gente produzisse ou partido, tá? A gente pode produzir aí exclusivo pra vocês, canopla, vinheta, assinatura, bandeira em 3D, enfim. Tem muitas opções aí pra vocês escolherem. Olha a bandeira que bonito, tá? Viu uma transição bacana agora, é do site videorapido.com.br, tá bom? União Brasil 44, deixa nos comentários qual candidato você prefere.